Música Saber do diagnóstico de um câncer é sempre muito doloroso. E junto com a dor da notícia, vem a angústia pelo que vai acontecer dali pra frente. Mas como vai ser o tratamento? Quais são os efeitos colaterais? Será que é grande a chance de cura? Esse momento não é mesmo nada fácil. Mas entender o que está por vir pode ajudar a atravessar esse período com mais determinação e confiança. Por isso hoje a gente vai explicar quais são as terapias disponíveis no tratamento do câncer e como elas atuam. E você vai ver que a rede pública de saúde conta com uma tecnologia moderna que garante mais eficácia no combate ao tumor com menos efeitos colaterais. O Ligado em Saúde já está no ar. Música Olá, eu sou Gélcio Mendes, oncologista clínico do INCA. Tudo bem, doutor Gélcio? Tudo bem, Marcela. Obrigada, viu, pela sua presença. Prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto, a questão do câncer, né? Pois é, o prazer é nosso, né? Acho que a gente consegue ajudar muita gente quando a gente toca nesse assunto, que é um assunto, é sempre tão complicado, né? Descobrir um câncer. Eu acho que quando a gente fala um pouco sobre o que está por vir, sobre o tratamento, é sempre uma ajuda para essas pessoas que estão passando por esse processo, né? É, sem dúvida. Na hora que a gente traz a informação, que a gente trabalha com a informação, a gente acaba derrubando uma série de barreiras, de mitos, e efetivamente podendo ajudar aquela pessoa, aquela família que está com esse diagnóstico. É verdade. Uma das primeiras questões aqui que eu queria trazer para você, doutor Gélcio, é sobre o câncer em si, né? O que é o câncer? Hoje a gente sabe que o que a gente chama de câncer, na verdade, é um grupo de mais de 100 doenças, muito diferente entre si, mas elas têm uma característica em comum. Quero que você fale que característica é essa. Pois é, Marcela. O câncer a gente deve entender como um conjunto de doenças, e aí os números são impressionantes, porque virtualmente qualquer órgão do organismo pode ter origem, pode dar origem a um tipo de câncer, e cada órgão pode ter vários tipos diferentes de câncer surgindo no mesmo órgão, né? Mas essas doenças, elas têm um funcionamento assemelhado, que é o seguinte, são células que se dividem de uma forma completamente desordenada. Então, a característica do câncer é uma divisão das células desordenadas e a propensão dessas células de saírem do lugar onde elas surgiram e irem se assentar em outros pontos do organismo, surgindo as chamadas metástases. Então, essa é a característica básica de todos os tipos de tumor. Alguns com uma chance maior de terem metástases, outros com uma chance menor, alguns andando em uma velocidade maior, outros com um comportamento mais indolente. Mas o que faz com que um tumor seja maligno e o outro benigno? É justamente essa rapidez com que essas células vão invadir, de repente, outros tecidos? Seria isso? Pois é, o que vai caracterizar a chamada malignidade, ou seja, o diagnóstico de câncer, é, primeiro, um total descontrole da divisão das células. Essas células passam a se dividir de uma forma completamente autônoma. A outra situação é que elas deixam de serem obrigadas a existirem só naquele local que elas surgirem. Então, elas passam a ter a capacidade de se assentarem em outros pontos do organismo e ali crescerem. Então, a gente tem o potencial de invasividade, ou seja, invadir outros órgãos ao redor do órgão onde eles surgiram e crescer à distância. Então, na verdade, quando é benigno, ele fica mais concentrado, ele não se espalha. Exato, ele se caracteriza pelo crescimento local. Ele pode, inclusive, invadir estruturas, órgãos adjacentes, mas sempre localizado, geralmente bem delimitado. Certo. E esse local onde esse tumor, onde esse câncer, ele vai se desenvolver, isso fala também sobre essa capacidade dele de gerar metástase? Digo assim, se ele aparecer, sei lá, num pulmão, de repente ele vai gerar mais metástase do que um câncer no intestino. Isso acontece ou não? Também depende muito da característica desse câncer. Pois é, depende muito da característica desse tipo de câncer. A gente sabe que os tumores, eles tendem a ter alguns padrões que se repetem, ou seja, a gente espera que, por exemplo, os tumores que surgem no intestino, no cólon, no reto, eles têm um padrão de disseminação que é mais ou menos típico, diferente, por exemplo, de um tumor que surge no ovário, no útero, no pulmão. Então, cada conjunto de doenças tem um comportamento mais ou menos esperado, mais ou menos típico. Então, a gente até pode dizer que umas seriam mais graves do que outras, dependendo de onde aparecem. Inclusive, porque algumas demoram mais a surgir com sintomas. Então, por exemplo, um tumor do pulmão pode demorar muito a ter sintomas, porque o pulmão é um órgão muito grande, nem sempre o indivíduo vai se apresentar logo com febre, com tosse, eliminando sangue na tosse. Então, muitas das vezes é uma massa que vai crescendo de uma forma lenta, gradual, e no momento que o paciente descobre, ele já tem uma lesão avançada. Certo. E o tratamento, digamos assim, básico para o câncer, ele é composto por esse tripé, que é a cirurgia, quimio e radioterapia. Isso. Mas antes da gente chegar a ela, eu quero que a gente fale um pouquinho sobre o transplante de medula óssea, que muita gente esquece que também faz parte do tratamento do câncer para alguns casos específicos. Quero que você nos diga que casos são esses que dependem desse transplante de medula óssea. É, no princípio a gente falava transplante de medula óssea, é o nome que realmente ficou popular, né? É, poligo, né? Isso. Hoje a gente fala na infusão de células precursoras, que podem ter origem na medula óssea ou mesmo no sangue periférico. Na verdade, esse transplante é o recurso que se tem após uma quimioterapia, uma radioterapia, numa dose altíssima. Então, o conceito é você poder aplicar uma dose muito grande de quimioterapia ou uma dose grande de radioterapia, teoricamente capaz de eliminar aquele tumor, aquela doença e depois resgatar a medula óssea, que seria o órgão mais afetado por essa quimioterapia, por essa radioterapia, e infundindo no paciente. Essa tecnologia é uma tecnologia que ela vem se desenvolvendo e cada dia que a gente vai no centro de transplante, a gente ouve os médicos falando sobre uma tecnologia nova, sobre uma população que no passado não se transplantava, que hoje se transplanta. A grande aplicabilidade vai ser para os tumores hematológicos. Do sangue, né? Exatamente, quer dizer, aquilo que nós chamamos de leucemias, os linfomas e o mieloma múltiplo. Essas são as três principais doenças malignas, são os três principais cânceres que a gente, em algum momento, pode lançar mão do transplante. E o mais importante, quando a gente está falando do transplante de medula óssea, apesar da gente não usar mais essa expressão, ela é mais conhecida, o mais importante é que existam pessoas que possam fazer essa doação, né? Exatamente. Eu quero até deixar aqui, dito que a gente tem, né, doutor Gelsi, um registro nacional de doadores de medula óssea, que é o Redome. Você pode entrar aqui nesse site, a gente vai colocar aqui para você, redome.inca.gov.br, para saber mais informações, para você se tornar um potencial doador de medula óssea, é muito simples, né? E isso é importantíssimo para quem está à espera de uma doação de medula óssea, que são muitas pessoas hoje no Brasil, né, doutor Gelsi? É um número muito grande de pacientes aguardando pelo transplante, pela identificação de um doador que seja compatível. Então fica aí o apelo, e se você já é um doador também, já é um potencial doador de medula óssea, não esqueça de deixar ali sempre os seus dados atualizados no site, para que as pessoas possam te encontrar, caso encontrem um paciente que possa se beneficiar com a sua doação, né? Fica aí o recado, né, doutor Gelsi? Agora eu queria falar um pouquinho dessa escolha desses outros tratamentos. O que vai determinar a escolha, se é uma radioterapia, se é uma quimioterapia, ou se você pode combinar as duas, elas podem entrar juntas também nesse tratamento? Hoje nós entendemos que o cuidado do paciente com câncer é um cuidado que nós chamamos multiprofissional. No princípio era o médico que o diagnosticava, geralmente um cirurgião, depois a gente passou para as abordagens multidisciplinares, ou seja, médicos diferentes fazendo a melhor escolha possível para o paciente, hoje a gente começa a discutir a questão do cuidado multiprofissional. Então envolve várias categorias profissionais, convergindo para melhor recomendação de tratamento, né? Então, o que leva a gente a escolher um determinado tipo de tratamento? Na prática, hoje, a forma mais comum de tratamento de grande parte dos tumores são os tratamentos combinados, que você faz em algum momento a cirurgia, em algum momento a radioterapia, em algum momento o tratamento medicamentoso. E a quimioterapia. Quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, enfim, hoje a gente tem um arsenal cada vez maior de possibilidades de tratamento. O que faz a gente escolher o tratamento? Primeiro é o tipo de doença. Então, alguns tumores, eles são absolutamente sensíveis à quimioterapia. E bom exemplo são os linfomas. Os linfomas são tratados com quimioterapia. Algumas doenças é fundamental o papel da cirurgia. E a cirurgia é a espinha dorsal, né? Por assim dizer, do tratamento da maioria dos chamados tumores sólidos do adulto. Ou seja, é o câncer de pulmão, é o câncer de estômago, é o câncer do cólon, é o câncer da mama, do ovário, do rim. E vai assim por diante. Você sempre vai ter que retirar esse câncer? E essa cirurgia, ela sempre vem antes da quimio da rádio? Ou há casos em que isso acontece em outra ordem? Isso entra dentro de um planejamento terapêutico. Então, por vezes, você opta por iniciar com a cirurgia. Então, a primeira abordagem daquele paciente começa pela cirurgia. Em algumas situações, ou por ser um tumor muito grande, ou pela expectativa de fazer uma preservação, seja de um órgão, por exemplo, uma preservação da mama, uma preservação de uma perna com um tumor, por exemplo, a gente pode começar com a quimioterapia e, no momento seguinte, fazer a cirurgia. Porque aí você preserva mais dessa parte desse corpo, né? O objetivo é manter não só a vida do paciente, mas manter a funcionalidade daquele órgão, daquele segmento que a gente está cuidando. E, às vezes, a pessoa que vai passar por uma cirurgia não entende muito bem, né? De repente, aquele tumor é pequenininho, mas é retirada uma massa maior, né? Uma parte maior desse corpo que tem, dessa parte do corpo que tem o tumor. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho isso. Por que essa parte maior é importante também que seja retirada, né? E os casos em que são necessários também a retirada dos linfonodos. Também, às vezes, casos de câncer de mama, né? E fica aquela polêmica. Que a pessoa, ah, mas por que tirou, que isso, às vezes, traz também algum tipo de consequência para a vida desse paciente, né? Exatamente. Com relação à questão da margem da cirurgia, o cirurgião, ele sempre está atento à localização do tumor, né? E as estruturas que tem ao redor daquele tumor. Por vezes, você tem um tumor que não é muito grande, mas que ele está comprometendo a vascularização daquele órgão, daquele membro. Então, por vezes, é uma cirurgia que é maior do que o que a gente imaginava por esse motivo. A outra questão é que dentro da cirurgia do câncer, né? A gente sempre tem como preceito a remoção completa do tumor com uma margem de segurança. Então, não basta só remover aquele nódulo, mas é importante se certificar que não ficou nenhum fragmento do tumor residual no organismo. Por isso que a gente tem o conceito da margem cirúrgica. É por isso que, às vezes, a gente observa, olha, era um tumor de um centímetro e teve que fazer uma cicatriz com cinco centímetros. É, isso acontece pela necessidade de se obter uma margem cirúrgica adequada. Com relação à questão dos gânglios linfáticos, os linfonodos, há muitos anos se sabe que muitos dos tumores têm uma predileção para se espalhar para esses gânglios linfáticos. E o melhor exemplo, como você falou, é a questão da mama. Então, durante muito tempo, a cirurgia do câncer de mama envolvia a remoção da mama e a remoção dos gânglios da axila. No momento seguinte, isso lá pela década de 80, mais ou menos, se popularizou a cirurgia conservadora da mama. Então, se removia o tumor da mama, com uma margem de segurança, e se removiam também os linfonodos da axila dessa mulher. Bom, com a evolução tecnológica, surgiram métodos de se avaliar esses linfonodos, esses gânglios linfáticos, sem precisar de fazer a grande cirurgia de remoção de todos os gânglios linfáticos. Então, existe uma técnica hoje chamada biópsia do linfonodo sentinela, em que o cirurgião remove o primeiro linfonodo que está relacionado àquele tumor. Então, é uma cicatriz pequena, é só um linfonodo, um gânglio linfático que é removido e analisado. Você imagina que mais ou menos 70, 80% desses linfonodos vão ser negativos, ou seja, não vão estar comprometidos pelo câncer. De modo que você não precisa de fazer essa cirurgia mais agressiva, que tem as suas sequelas tardias. Pois é, o tratamento para o câncer tem avançado. A gente vai falar disso no próximo bloco, eu vou fazer um rápido intervalo. Você vai ver daqui a pouquinho como que atuam a radioterapia, a quimioterapia, que a gente não falou ainda, né? E também vai conferir como é que funciona a radioterapia avançada, que é um tratamento moderno disponível no Inca. A gente volta já. Estamos de volta conversando hoje sobre as possibilidades de tratamento para o câncer. E o nosso convidado é o oncologista Gélcio Mendes. Doutor Gélcio, a gente entendeu como é que é feita essa cirurgia no primeiro bloco, falou um pouco de transplante de medula óssea. Agora eu quero falar de radioterapia. Qual é o conceito da radioterapia? Como é que ela atua? Radioterapia é uma técnica extremamente importante no tratamento do câncer. A gente acredita que 60, 70% dos pacientes, em algum momento do tratamento, vão precisar da radioterapia. A radioterapia é um tratamento localizado, é um tratamento feito a partir da irradiação, né? E a gente sabe que a irradiação tem a capacidade de matar células que se dividem em uma velocidade, em especial aquelas que se dividem e que se dividem em uma velocidade maior. A radioterapia é uma forma de tratamento que ela tem como objetivo. Em algumas situações, a cura do câncer, ou seja, você com a radioterapia conseguir curar aquele paciente. Em alguns pacientes, a radioterapia é feita com o intento de prevenir a recidiva do tumor naquele lugar que ela é feita. Então é muito comum a gente vir falando sobre câncer de mama, né? Vamos preservar a mama, vamos fazer uma cirurgia que preserve a estrutura da mama, mas a gente sabe que só a cirurgia não é suficiente para garantir o controle da doença na mama. Então a gente também recomenda a radioterapia e a chamada radioterapia adjuvante. Isso é muito comum no tumor da mama, é comum no tumor do reto, é comum nos sarcomas de parte mole. Então a radioterapia tem uma aplicação muito grande dentro do nosso cuidado do câncer. Pois é, dessa mesma forma que você falou que essa radiação, ela vai combater esse câncer, muitas vezes essa radiação, ela também, ela está atuando nesses tecidos outros ali próximos e saudáveis, onde está o câncer, né? É, nos órgãos ao redor do tumor, né? O órgão que deu origem ao tumor, eles efetivamente vão sofrer efeitos colaterais da irradiação. É, isso vai levar os efeitos colaterais que vão também variar de acordo com a área que está recebendo essa radiação, né? Mas tem uma novidade aí, né? E eu quero trazer justamente isso, que é uma tecnologia nova, moderna, nem tão nova assim, mas muito moderna, de ponta, que existe no Inca, que é a radioterapia avançada. Vamos entender o que que é. Na radioterapia atualizada, você adequa o tratamento ao paciente, então você faz a individualização do tratamento que você quer entregar ao paciente. Com isso, você consegue diminuir a dose que você queria entregar no tecido que está sadio, perto de onde você vai tratar, e consegue esperar menos efeitos colaterais para aquele paciente. Então, por exemplo, como a gente entrega uma radioterapia moderna numa região que a gente chama de cabeça e pescoço, em que a gente tem várias estruturas nobres no meio do caminho, a gente tem a boca, que tem uma pele mais molinha, que se ressente do tratamento, a gente tem a pele do lado de fora, que também se ressente, a gente tem uma estrutura chamada parótida, que é a glândula que produz a saliva. Nos tratamentos tradicionais, convencionais, não tem como você fazer um tratamento definido, poupando essas estruturas. No tratamento mais moderno, você consegue definir e restringir a dose em determinadas áreas que não te interessam que recebam uma dose tão elevada, e consegue manter a dose elevada na região do tumor ou dos gânglios linfáticos que estão afetados pela doença. A esperança que a gente tem nessa abordagem é diminuir, restringir os efeitos colaterais. Então, o grau de boca seca, a chance de surgirem aftas na boca, o grau de intensidade de reação de pele que esse paciente vai ter. A gente não sente nada, não tem cômodo nenhum sair dali. Eu mesmo venho sozinha. E para a quimioterapia eu venho acompanhada. E aqui nem precisa, aqui eu não sinto tontura, sinto nada, nada. Parece que eu saí do jeito que eu estou aqui, ó. Ótima. E a gente tem um resultado como, por exemplo, da paciente que vocês acabaram de ver, que está muito satisfeita tanto com o início quanto com o fim do tratamento dela, inclusive com resultados satisfatórios para a evolução da doença dela. Fase pior já passei. Desça no morro, eu tenho certeza. A partir de agora é o quê? Só alegria. Cerveja. Curti a vida, né? De 63 anos, tem muita coisa pela frente ainda. É verdade. A gente deseja muita saúde à dona Marinette. E que bom, né, saber que a gente pode contar com essa tecnologia moderna que resolve justamente esse problema que é o problema dos efeitos colaterais, que muitas vezes deixa o paciente muito debilitado, né, doutor Gelsio? Com certeza. Esses efeitos colaterais, eles inclusive limitavam a capacidade de fornecer uma dose adequada de tratamento, aumentava muito o risco de complicação. Então, as técnicas modernas, na verdade, trazem uma qualidade de vida excepcional para os pacientes. E na quimioterapia? Eu quero que você explique um pouquinho também o que ela é. E ela traz alguns efeitos também colaterais. Quero saber quais são. A quimioterapia é uma outra estratégia que a gente tem para o tratamento do câncer, né? A gente sempre fala em quimioterapia, mas a gente deve pensar que o tratamento medicamentoso, tratamento farmacológico. Então, a gente tem várias estratégias diferentes, né? E esse arsenal, ele vem crescendo mais nos últimos anos. A quimioterapia, propriamente dita, são remédios que têm como característica promover a morte das células que se dividem muito rápido. E o objetivo nosso é conseguir matar a maior quantidade possível de células do tumor, né? Então, com a quimioterapia, o objetivo é matar essas células tumorais que têm uma taxa muito grande de visão. Evidentemente que não existe uma quimioterapia que possa ser feita exclusivamente dentro daquele tumor. Na verdade, ela é feita, seja por meio de comprimidos, seja por meio de infusões, né? De injeções na veia. Então, ela vai para o organismo inteiro. E os efeitos colaterais vêm exatamente naqueles órgãos que a gente tem uma taxa grande também de renovação das células. Então, por exemplo, a medula óssea e a questão da anemia, a questão da queda da contagem dos glóbulos brancos. A questão do intestino, então, alguns pacientes podem vir a sofrer diarreia, feridas na boca, né? É a questão do cabelo, né? As células do bulbo do cabelo, elas se dividem numa velocidade grande. Então, um dos efeitos colaterais comuns da quimioterapia é a questão da queda de cabelo, né? Então, cada quimioterapia é importante que esteja claro que não é um tratamento, é um conjunto de medicamentos diferentes. Então, cada um desses medicamentos tem um perfil um pouquinho diferente de efeitos colaterais. E é dentro desse conjunto também terapêutico que a gente tem aí as drogas-alvo, que também já são uma terapia disponíveis no sistema público de saúde, que também prometem menos efeitos colaterais, né? Exatamente. Isso é um grande avanço que a gente vem observando, talvez nos últimos 10 ou 15 anos. Enfim, a ciência avançou muito, com certeza. A ciência na área de oncologia, ela vem capitaneando alguns avanços no entendimento da biologia molecular. E hoje a gente entende que vários tumores são dependentes de algumas poucas mutações, de algumas poucas alterações genéticas. Então, se desenvolveram, né, no curso aí de décadas, alguns medicamentos que eles são específicos para aquela alteração genética do tumor. Isso equivale a dizer o quê? Que esses medicamentos, eles vão atuar de uma forma mais seletiva, de uma forma mais específica naquele tumor. habitualmente com efeitos colaterais bem mais brandos, bem menores do que a quimioterapia convencional. E é importante também a gente falar, né, doutor Gélcio, dessa lei que existe hoje, que garante que você inicie seu tratamento até 60 dias depois do diagnóstico. Isso é muito importante, foi uma conquista fundamental, né? E você tem esse direito. Então, procure ouvidoria, procure o SUS, caso esse direito não seja respeitado. Você deve começar o seu tratamento do seu câncer até 60 dias depois do diagnóstico. Isso é fundamental para que ele não evolua muito rapidamente, né? Não leve a uma metástase ou qualquer outro tipo de consequência que seria complicado depois para se tratar, né, doutor? Exato. Na maioria dos tumores, a gente entende que quanto mais rápido o início do tratamento, melhores os resultados. Isso não é uma questão universal para todos os tumores, então a própria lei, ela prevê algumas exceções. Ah, exceções, então. Ah, exceções. Mas o trabalho nosso, como médicos, né, como profissionais de saúde, é tentar começar o tratamento o mais rápido possível. Isso não é possível. Evidentemente que existem casos mais difíceis, existem casos em que a gente demanda um pouco mais de tempo para conseguir fazer todo o planejamento, ter todas as informações possíveis. Mas, em grande parte das vezes, a gente consegue começar com presteza e é importante a gente estar bem atento a isso. É, é importante que seja assim, né? Agora, eu queria fechar o nosso programa falando um pouco dessa polêmica pílula do câncer, né, que gerou uma polêmica muito grande, agora recente. Só resgatando rapidamente a história, né, nos últimos anos o Instituto de Química da USP, ele vinha distribuindo, né, sintetizando e distribuindo essas pílulas para as pessoas que tinham câncer e que buscavam, nesse tratamento, uma cura. Só que essa pílula não tinha passado, né, doutor, por nenhum tipo de teste que atestasse sua segurança e eficácia e acabou sendo suspensa, então, essa distribuição. Quero que você explique para a gente por que é tão difícil encontrar em uma única pílula a cura ou a fórmula que vá tratar todos os tipos de câncer, todo e qualquer tipo de câncer. Pois é, Marcelo, conforme a gente falou lá no comecinho, né, câncer é um conjunto de doenças. Então, são doenças nas mais variadas localizações no organismo, dos mais variados tipos de células que dão origem, as causas, né, conhecidas, são as mais variadas possíveis. Alguns estão associados à exposição ao sol, outros ao tabagismo, outros à obesidade, enfim. É importante a gente sempre ter em mente que câncer é como se fosse um nome genérico de um grupo de doenças. Então, a gente entende que é bem complicado, bem difícil existir um único tratamento que vai ser adequado para todos os tipos de câncer. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, doutor Gelsio, e pela sua presença aqui hoje. Obrigado, foi um prazer. Obrigada em saúde. Até uma próxima, viu? Até. O programa de hoje fica por aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, manda para a gente. Envia para o ligado, arroba canalsaude.fiocruz.br, ou então liga para o 0800 701 8122. E para rever programas antigos, você pode acessar o nosso site ou então a nossa página no Facebook. A gente se vê no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho